Em termos de energias renováveis, o grande foco hoje em dia está na substituição dos combustíveis fósseis. E isso é verificado em todos os setores da economia. Vemos essa necessidade quer ao nível da agricultura, residencial, dos transportes, dos serviços, da indústria e mesmo em outros setores habitualmente que não nos lembramos tanto, como por exemplo o setor dos transportes marítimos. Hoje em dia a eletrificação é uma grande mudança de paradigma, seguindo-se também de um grande tópico atual que é a descentralização e o autoconsumo. A construção de comunidades de energia e a partilha de energia entre a indústria e os consumidores individuais é efetivamente uma grande tendência. Leva também a outra questão que está relacionada com a capacidade da rede de receber multifluxos bidirecionais ou multidirecionais relacionados com os diferentes produtores de energia. A questão dos biocombustíveis é efetivamente uma grande mudança e tem uma grande relevância estando neste momento muitas empresas a apostar em investigação em novos produtos, novos combustíveis de baixo carbono e também a questão associada ao hidrogênio, ao armazenamento também destas novas energias renováveis que têm um potencial muito grande para servir como elementos novos como combustíveis em alternativa aos combustíveis fósseis. O investimento associado à procura destas novas soluções para energias renováveis é bastante elevado e para além disso o talento e as respostas não se encontram apenas numa pessoa e não se encontram apenas numa empresa. O estabelecimento de parcerias para a procura de forma mais rápida, mais consistente efetivamente faz-se através da cadeia de valor e faz-se através dos ecossistemas. Um dos exemplos que posso dar é o Free Lecturance, um programa de inovação aberta da EDP que já tem mais de seis edições, que procura ativamente soluções para as energias renováveis. Gostava de trazer aqui o exemplo da Bárbara, que é uma empresa que está a trabalhar em inteligência artificial e que permite através de uma plataforma perceber, de acordo com a altura do dia, perceber qual é a produção de energia renovável que faz mais sentido e que é mais eficiente trazer para a rede. Eles basicamente têm todas as fontes interligadas e conseguem compreender, dependendo da altura do dia, qual é aquela que está a trazer mais produção para a rede e vão interligando as fontes. Nunca, como hoje, existiu tanta venda de veículos elétricos em Portugal e mundialmente como hoje. Efetivamente, os consumidores estão a perceber-se da necessidade de alteração dos combustíveis fósseis para outro tipo de combustíveis, neste caso, a eletrificação dos veículos. E nós vemos isso não apenas no transporte individual, mas também no transporte coletivo. Existem já várias medidas que estão a ser implementadas para facilitar a transição para as energias renováveis. Um dos exemplos é o Fundo Ambiental, com apoio não apenas em cilindros, mas também em empresas para a requalificação das suas casas. E há também aqui um apoio à construção de comunidades de energia. Existem fundos que estão disponíveis a pessoas e empresas para implementar não apenas painéis fotovoltaicos para autoconsumo, mas também um incentivo às comunidades energéticas. Gostaria de trazer outro exemplo, o Smart Open Lisboa, que é um programa de inovação aberta da Câmara Municipal de Lisboa, este ano muito focado em transição energética. É o programa onde a Câmara convida todos os seus stakeholders a trabalhar de forma conjunta para acelerar a transição para as energias renováveis. E aqui estamos a falar do compromisso da Câmara, um compromisso de grandes empresas a atuar em Lisboa, mas também um compromisso dos cidadãos, para perceber que a questão das alterações climáticas e das energias renováveis não está dependente apenas de um elo da nossa cadeia de valor ou dos nossos stakeholders da cidade, mas de todos de forma conjunta a trabalhar para o mesmo fim.